Vamos então carregar os outros três conjuntos de dados, outros três datasets, volta para cá, clique em obter dados, clique então em texto CSV, clique em conectar, escolhe pedidos.csv, veja que nesse caso o Power BI reconheceu o cabeçalho, o título de coluna, e é isso, às vezes reconhece, às vezes não reconhece, mas é seu trabalho, você, ser humano, tem obrigação de checar, o Power BI às vezes consegue, às vezes não, não dá para confiar 100% na ferramenta, não é a ferramenta, é isso, é uma ferramenta, é um apoio, o trabalho de análise continua sendo necessário da mesma forma. Aqui tem uma outra dica para você, pode ser que ele não reconheça o carácter que separa as colunas, você pode ajustar isso aqui em cima, ok? Outra coisa, está vendo isso aqui, a origem do arquivo? Infelizmente a tradução aqui não é ideal, isso aqui é o encoding, então se você estiver trabalhando no dia a dia com o Power BI, e os dados estão em algum outro idioma, ou por exemplo, o arquivo foi salvo numa máquina que tem o idioma árabe, isso pode causar diferença na hora que você estiver carregando os dados, ok? Aí você vem aqui e tenta ajustar o encoding, a documentação do Power BI oferece vários detalhes sobre isso, normalmente o TF8 é um padrão genérico que funciona na maioria dos casos. Então reconheceu aqui as colunas, eu preciso aplicar alguma transformação nesse caso? Não, então é só carregar, clica em carregar, aguarde alguns instantes, e pronto, tabela de pedidos foi criada com sucesso. Vamos dar uma olhada aqui no modelo, eu vou minimizar aqui essas áreas, esses painéis, veja que ele não estabeleceu relacionamento entre as tabelas. Uma coisa importante, é obrigatório que todas as tabelas se relacionem? Não é obrigatório, mas normalmente nós temos uma tabela central, pelo menos, no nosso modelo. Nesse caso, não há um relacionamento direto entre cliente e pedido. Tem alguma coisa no meio, que é a tabela de vendas, aí sim vai haver o relacionamento. Vamos continuar. Volta para cá, clique em obter dados. Eu estou usando quatro arquivos CSV, mas eu poderia ter como fonte um arquivo CSV, uma tabela de banco de dados, um serviço na nuvem, e então teria que estabelecer os relacionamentos da mesma forma. Clique em produtos, abrir. Aguarde alguns instantes, opa, detectei o problema. Veja aqui, cada coluna está com o nome genérico do Power BI. Não reconheceu o cabeçalho. Então, clica em transformar dados, clica lá naquele botão mágico, isso para mim realmente é mágico, porque é um botão e resolve o problema. Então, use a primeira linha como cabeçalho e pronto, resolvido. Outra coisa importante, tem versão nova do Power BI todo mês. Não é exagero, todo mês tem versão nova do Power BI. Aí a Microsoft, às vezes, decide mudar o botão de lugar. Aí o botão está no lado direito, depois ela passa para o lado esquerdo e volta para o lado direito. Então, se por acaso, na sua versão, não tiver o botão ali, procure o botão, não é? Verifique ali, nos botões da parte de cima, aonde está aquela opção para você usar a primeira linha como cabeçalho. Clique, então, em fechar e aplicar. Ele vai estabelecer para você mais uma tabela. Veja que não há relacionamentos entre as três tabelas. Tudo bem. Deve haver uma tabela de conexão, que é exatamente a última, é a tabela de vendas. Clique, então, em obter dados. Escolhe texto CSV, conectar, tabela de vendas, clique em abrir. Veja que ele reconheceu o título de coluna, perfeito. Então, é só você carregar direto. Carrega a tabela. Tabela criada. Vamos ver agora o modelo, hein? Clica. Opa! Aconteceu alguma coisa aqui. Veja que o Power BI, ele reconheceu um relacionamento. Vou chegar aqui para o lado. Então, aqui eu tenho a tabela de cliente, aqui eu tenho a tabela de pedido, tabela de vendas e tabela de produtos. Você deve concordar comigo que há, claramente, um relacionamento entre essas tabelas, não é? O que é uma venda? É uma transação comercial. Para que uma transação comercial exista, eu preciso ter um cliente que vai comprar o produto, eu preciso ter o produto que será vendido e eu tenho dados do pedido. Data do pedido, por exemplo, valor do pedido, código do pedido e assim por diante. Então, a regra de negócio, ela existe. O Power BI só reconheceu um relacionamento, não reconheceu os outros dois. O que, claro, é proposital, não é? Eu alterei os arquivos para que ele não reconhecesse, para simular o que pode acontecer no seu dia a dia. Nesse caso, eu pergunto para você, o modelo está correto? Não. O modelo não representa as regras de negócio. Veja aqui. Eu não sei dizer, por exemplo, a associação entre vendas e produtos. Não há um relacionamento entre as tabelas, bem como não há relacionamento entre vendas e pedidos. Eu consigo buscar os dados de vendas associados a clientes. Tudo bem. Então, por exemplo, total de vendas por cliente. Isso eu consigo responder da forma como está o modelo. Mas se eu quisesse, por exemplo, total de vendas por categoria de produto, dessa forma, eu não conseguiria a informação correta. E eu vou provar para você no próximo vídeo. Me acompanhe. E eu vou provar para você no próximo vídeo.